Vamos ser sinceros, o Ragnarok Mobile nem sempre é eficiente na hora de explicar como funcionam seus modos de jogo. E provavelmente você já teve uma experiência ruim com algum deles, somente porque não sabia muito bem como funciona. O 616 ou o Magic Prison ainda deixa veteranos e principalmente os iniciantes bem confusos. E o vídeo de comeback do canal é justamente para fazer um tour pelo básico do modo de PvP mais competitivo do jogo. Como o nome sugere, ele é um embate entre duas PTs de 6 integrantes em 3 mapas diferentes. Os 3 mapas são Magic Prison, Temple of Reincarnation e Black White Chess. Simplificando o nome dos mapas, nós chamamos de Mapa 1, Mapa 2 e Mapa 3. O Mapa 1 e o Mapa 2 são mapas de captura de orbe e o Mapa 3 é um mapa de captura de áreas. Nesse primeiro vídeo da série, nós vamos focar apenas nos dois primeiros mapas. No Mapa 1 e Mapa 2 existem 5 tipos de orbe, 4 coloridas e 1 orbe branca. As orbes coloridas são amarela, azul, vermelha e verde. E a orbe branca é um recurso à parte que a gente explica um pouco mais pra frente. Essas orbes representam elementos, amarela terra, azul água, vermelha fogo e verde ar. O objetivo principal é capturar e segurar as orbes coloridas por mais tempo para acumular pontos, coletando a orbe branca de tempo em tempo para adicionar pontos extras ao placar. No Magic Prison, time azul e time vermelho se enfrentam em embate direto pela orbe branca no meio. Nesse mapa, as orbes coloridas spawnam nas extremidades, duas de cada lado, e existe um portal também de cada lado que dá acesso à área oposta. A disposição das cores que spawnam nos pilares é aleatória. A orbe branca, como eu já falei, spawna no centro do mapa, e o embate é pela coleta no momento certo. Temple of Reincarnation, Mapa 2. No Temple of Reincarnation, as orbes coloridas spawnam nos pilares no meio, numa plataforma em formato de losango. Nesse mapa, a orbe branca é dupla, spawnando nas extremidades opostas do mapa, permitindo então duas coletas. As orbes coloridas spawnam a 1 minuto e 30 após o início da partida, e voltam a votar sempre que o orb holder morrer ou entrar em algumas das áreas proibidas, que são a base inimiga e a base aliada. As orbes brancas spawnam a cada 30 segundos, após as primeiras orbes coloridas aparecerem. Ficou confuso com esse negócio de times de orbe? Calma, vamos lá. Uma coisa que os players iniciantes demoram um pouco a perceber é que o tempo no 6v6 é muito bem marcadinho. Ali, em cima do placar, tem um contador. E esse contador começa em 16 minutos, assim que você entra no mapa, e segue regressivamente. Então, se a orbe colorida nasce nos primeiros 1 minuto e 30, quer dizer que quando o contador estiver em 14 e 30, as orbes coloridas vão aparecer nos pilares. E se a orbe branca aparece a cada 30 segundos após as orbes coloridas aparecerem, quer dizer que aos 14, aos 13 e 30, aos 13, aos 12 e 30, a orbe branca vai aparecer nos seus respectivos locais. Então é só prestar atenção ali no contador, que você vai saber que sempre que o contador estiver em 30 ou 00, a orbe branca aparece. Condição de vitória. Pra ser campeão em um desses dois mapas, você precisa juntar 4.000 pontos. Mas, como eu junto esses 4.000 pontos? Segurar uma orbe colorida te dá 10 pontos a cada 2 segundos. Segurar duas orbes te dá 20 pontos a cada 2 segundos. 3 te dá 25 pontos a cada 2 segundos. E 4 te dá 30 pontos a cada 2 segundos. Coletar uma orbe branca no mapa 1 te dá 150 pontos extras. Coletar uma orbe branca no mapa 2 te dá 75 pontos extras. E matar um inimigo te dá 20 pontos. Segurar uma orbe te causa um debuff de vulnerabilidade ao longo do tempo, que aumenta o dano que você recebe em 5% a cada stack. O máximo de stack são 20, ou seja, você consegue acumular 100% a mais de dano recebido, de acordo com o tempo que você passou segurando a orbe. Coletar a orbe também limita sua velocidade de movimento a 100%, e impede a utilização de skills de mobilidade ou invisibilidade. Também faz com que você seja incapaz de atravessar portais. Ou seja, você não pode usar hiding, nem nenhum tipo de dash ou teleporte. Coletar uma orbe branca também dá ao seu time um buff, que pode ser de dano a mais, velocidade de movimento, ou revelar inimigos ao redor por alguns segundos. Combinação de orbs. Existem debuffs que ativam automaticamente no inimigo quando seu time segura certas combinações de orbs. Os debuffs são Elemental barrier, quando seu time segura vermelha e azul, ele reduz o range inimigo em 40% ou 60% para os orb holders inimigos. Magma road, que é quando seu time segura vermelha e amarela, o orb holder inimigo perde uma porcentagem de HP quando se move. Quanto mais rápida a movimentação, mais rápido ele perde HP. E a distância percorrida pelo guardian também conta como movimento, então muito cuidado quando você der guardian em algum coleguinha que esteja com esse debuff. Soul Shackles, quando seu time segura vermelha e a verde, ele causa um slow nos inimigos que se aproximarem de quem segura as orbs. Mana burn, quando seu time segura a orb azul e amarela, ele aumenta o consumo de SP em 200% e faz com que o inimigo perca 1% de SP máximo por segundo. Mana lit, o orb holder inimigo causa nos aliados debuffs equivalentes à orb que ele está segurando. Então se esse debuff estiver ativado contra o seu time, o seu orb holder que estiver segurando a orb azul causa silence em uma área ao redor dele. Se ele estiver segurando a orb amarela, ele causa petrify em uma área ao redor dele. Se ele estiver com a orb verde, ele imobiliza os aliados em uma área ao redor dele. E se ele estiver com a orb vermelha, ele causa burn em uma área ao redor dele. Storm Fog, o último debuff. Quando seu time segura a orb vermelha e amarela, ele causa cegueira nos inimigos a cada 5 segundos. Os orb holders inimigos ficam com cegueira permanente. Eu só consigo ativar esse debuff de orb no inimigo se eu estiver segurando uma dessas combinações? Não. Quando o time inimigo está segurando 3 ou mais orbes, você consegue consultar esse NPC que eu estou mostrando na tela. Apenas o líder da PT consegue ativar esse debuff e ele escolhe um dos debuffs para aplicar no inimigo. Outra coisa que também costuma deixar os players confusos é a cor do seu time. No mapa 1, o time vermelho vai ser sempre o que começa na base de baixo e o time azul na base de cima. E no mapa 2, o time vermelho vai ser o que começa na base de cima e o azul que começa na base de baixo. Sempre se orientando pelo minimapa. Mas caso você ainda assim fique na dúvida, embaixo do pé do seu personagem tem um círculo correspondente à cor do seu time. Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre o mapa 1 e 2, mas não para por aqui. O próximo vídeo é sobre o mapa 3. E se você quer ser avisado assim que ele for publicado aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações. Se você gostou desse conteúdo e quer mais vídeos sobre o PP de Ragnarok Mobile, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que tem o mesmo interesse. Até mais!